Então, Josias, como é que você vê essa questão aí do ponto de vista de problema de transparência? O que a gente poderia encontrar nessa declaração aí no caso do ministro? Isso é, de fato, um escárnio, né? Não se esperava esse tipo de coisa, né? Eu costumo dizer que o Lula, nos dois primeiros mandatos, ele fabricava os seus próprios escândalos. No terceiro mandato, ele está incorporando à sua gestão perversões que já chegam prontas, né? A gente já estava convivendo com o Juscelino Filho, que é um ministro dono de ficha suja já certificada pela Polícia Federal. Já indiciado o Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Aí surge agora um escárnio novo, que é esse Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. E ele foi presenteado com uma ficha top secret. Ninguém pode saber, conhecer detalhes da ficha do ministro. Então, o que o UOL fez, a reportagem do UOL, foi acionar a lei de acesso à informação e pedir uma coisa que é básica. O ministro, quando assume um cargo, ele entrega uma declaração, é um documento chamado Declaração de Conflito de Interesses. Esse documento serve justamente para verificar se não há parentes do ministro que têm interesses a defender junto ao Estado brasileiro, se não há empresas do ministro que, eventualmente, possam ter algum conflito de interesse com o cargo que ele vai ocupar. Agora, para que serve esse documento se o ministro entrega e a sociedade que deveria ser informada sobre o teor do documento não pode saber o que está lá? Então, qual é a serventia desse papel? Ora, nenhuma. E é preciso considerar que essa lei de acesso à informação foi editada, inclusive algo que foi sancionado pela Dilma Rousseff. O governo Lula está cuspindo numa lei que foi sancionada pela Dilma Rousseff. E o sentido, o espírito da lei é tornar público o que é de interesse público. A restrição, o sigilo, é exceção. A lei foi concebida para divulgar tudo o que tem interesse público. E aí a alegação é de que há aspectos da vida privada e da intimidade do ministro nesse papelório, nesse documento, por isso não pode ser divulgado, precisa ser protegido por 100 anos. Isso é uma brincadeira. Se existe alguma coisa que é realmente privada ou da intimidade do ministro, pode-se divulgar o documento com uma tarja preta. Aliás, está previsto na lei. E como costumam fazer os países civilizados. E nós estamos falando de um ministro que não é um ministro qualquer. Esse Alexandre Silveira, ele virou político em 2006. E ele sempre se apresentou ao eleitorado como um personagem modesto, um servidor público, ex-policial. Ele foi delegado, mas ele se apresentava como um ex-policial. E o patrimônio declarado dele, quando ele iniciou essa carreira política, lá em 2006, 18 anos atrás, era de 2,6 milhões de reais. Já não era algo negligenciável. Estamos falando aqui de valores atualizados. Hoje esse ministro tem uma fortuna estimada em 79 milhões de reais. É um ministro milionário e ele atribui o sucesso aos negócios dele. Ou o país está diante de um talento empresarial insuspeitado, que está sendo desperdiçado, inclusive, na esplanada dos ministérios, ou estamos vendo aí mais um caso de enriquecimento mal investigado. Então, contra esse tipo de moléstia, esse tipo de dúvida, não há outro remédio senão a transparência. Quando expurgou o Bolsonaro do Palácio do Planalto, o Brasil pensava que tinha de ser livrado de um espírito perturbado, um sujeito que tinha o hábito de esconder o comportamento temerário dele embaixo de um tapete centenário. O Bolsonaro impôs 1.108 sigilos de 100 anos durante a gestão dele. E, na campanha, o Lula tinha prometido que ia acender a luz. O Lula gosta de dizer que o Brasil voltou nessa matéria de sigilo, voltou para trás. Mas o Estadão deu uma notícia, em março, informando que o Lula III negou, no primeiro ano de gestão, no ano passado, 1.339 pedidos de informação com base nessa lei de acesso à informação. E o governo Lula, no primeiro ano, empurrou para baixo desse tapetão aí do sigilo de 100 anos informações com a agenda da primeira-dama, Janja, a lista dos militares que estavam no batalhão da Guarda Presidencial no dia da invasão do Palácio do Planalto, no 8 de janeiro. Então, vale para o governo atual, Natália, o que o Lula disse num debate na eleição de 2022 para fustigar, para provocar o Bolsonaro. Hoje, qualquer coisinha é sigilo de 100 anos. Foi isso que disse o Lula nesse debate. Ele estava ali fazendo uma tabelinha com a Simone Tebet, num debate presidencial, e ambos usaram essa mania do Bolsonaro de botar tudo com sigilo de 100 anos para fustigá-lo, para dizer, olha, quem tem tanta coisa para esconder, quem põe tanta coisa embaixo desse tapetão aí dos 100 anos de sigilo, tem muito a esconder. O governo devia respeitar a pregação do próprio presidente durante a campanha, devia soltar esse documento referente ao Alexandre Silveira, e estamos falando de algo que já esgotou, já foram esgotadas todas as possibilidades de recurso. Foram quatro pedidos, então não há mais o que fazer em âmbito administrativo, agora só recorrendo ao judiciário. O governo devia rever isso, liberar esse documento relacionado ao ministro, e rever também esses mais de 1.300 sigilos que foram decretados aí no primeiro ano, quantos já não foram agora no segundo ano. O governo Lula precisa rever essa política, porque, primeiro, porque o presidente assumiu o compromisso durante a campanha. Segundo, porque a comparação é vexatória. Em parte, o Brasil imaginava, estava livre desse tipo de urucubaca, quando despachou, mandou o Bolsonaro de volta para casa mais cedo. É preciso respeitar a sociedade brasileira e o direito à informação. O famoso, quem não deve, não teme. E eu lembro justamente dessa frase que você comentava ali da época do debate, de qualquer coisinha, era sigilo de 100 anos. Mas falando em coisas que foram sendo escondidas ali e descobrindo depois... Ai, gente, peço até perdão aqui, porque eu estou meio constipado. Acho que o Sakamoto está vazando também aí, uma tosse ou outra. São Paulo está meio complicado esse vai e vem de clima. Fiquei até feliz que gravando umas notinhas aqui antes do programa começar, vi que o clima vai melhorar por aqui. A semana que vem já deve começar bem quente para a nossa alegria em Sakamoto. Nem sei se você é do frio ou do calor, mas estou aqui já fazendo esse desclima. Eu gosto mais do frio, Natália. Quer dizer, se eu estiver na praia, eu gosto do calor, é claro, né? Mas agora, para trabalhar no dia a dia, eu gosto do frio, assim. Só que o problema não é nem o frio, nem o calor. É esse tempo maluco, né? Em São Paulo, né? Então a gente espera um pouco de estabilidade. Com a poluição ainda? Na política e no clima. Na política e no clima, estabilidade vai ser bom. Haja coração, gente.